Olá, damistas! Bem-vindos à quinta aula do curso Primeiros Passos de um Mestre. Nessa aula, vamos aprender o alicerce do jogo. Mas antes eu gostaria de explicar os conceitos de estratégia, do grego, estratégia. O jogo de damas é dividido em três etapas. São elas, a abertura, o meio de jogo e o final. Apesar de na aula anterior termos abordado os nomes das aberturas, a abertura é a última etapa do aprendizado no jogo de damas, pelo menos no meu método. Nesse método, entendemos que aprende-se de trás para frente. Primeiro estuda-se, finais de jogo, aprendemos formas de ganho, dos arremates mais simples ao complexo, até formas de empatar em posições difíceis. Então vemos meio de jogo, que são posicionamentos que norteiam o seu estilo de jogo. Aqui entram estruturas, combinações, lances de tempo, o que vai incrementar e aumentar o seu poder de cálculo. Você vai se aprofundar mais e conseguir contar mais. Por isso nós vemos bastante meio de jogo e combinações. Os exercícios são fundamentais para isso. E por fim, as aberturas perdidas, para não perder na decoreba, que o adversário já sabe que você perdeu no terceiro lance e você nem sabe onde você está. Aí a gente aprende. E depois, procura aperfeiçoar em aberturas que se alinham ao seu estilo de jogo adquirido. Pode vir de livros, partida de mestre, análise de programas, enfim, da maneira que achar melhor. Porém, antes de abordar as etapas, vamos conhecer estrutura básica do tabuleiro, que já vão lhe guiar nas partidas. A aula de hoje, alicerce. Primeiro de tudo, evite jogar pelos cantos. E utilize a seguinte estrutura. Temos três pontos. São eles. Casas fracas. Casas fortes. E casas de defesas. Casas fracas. São as peças que precisam ser desenvolvidas. Porém, são vulneráveis por combinações. São elas A1 e H2. Evite ficar com elas atrasadas. Casas fortes. Peças que dominam o centro. Devem ser ocupadas e evitar que o adversário ocupe. Porém, deve-se ter cuidado ao ocupar, pois sem a devida defesa, ela fica perdida. São elas C5, F4 e F6. Casas de defesas. Elas devem sempre que possível ficar até o fim do jogo. Elas impedem a coroação das peças do adversário. São elas C1 e G1. Se tiver a possibilidade, no meio de jogo e final, você montar a estrutura do L, com as peças C5, D4, E3 e F4. E se você conseguir aliar o L, as casas de defesa, C1 e G1, você fica com a posição muito, muito, muito estruturada. É isso, pessoal. Tome cuidado com as combinações. Avalie se tem ilhas no seu desenvolvimento. E crie uma estrutura forte. E continue com a evolução. Até a próxima aula. Se você está gostando do curso, curta o vídeo, dê sua opinião, ou faça sua pergunta nos comentários e compartilhe com a gente. Tomei, 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 t